Música Fala galera do Youtube, aqui é o MysterioGamerBR E hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo de Hero Up Bom, como podem ver dessa vez, será uma breve análise do mais novo herói Não dá mais nova heroína do jogo Este aqui é a primeira aparição do Spider-Man Ele tinha essas teias no sovaco igual no jogo do Playstation 1, Spider-Man 2, como podem ver também Aqui, ele foi lançado recentemente E como podem ver também, eles tem essas duas habilidades pela cidade Que é o Klim Wall, que ele monta na parede e começa a andar por cima dela E também, que ele tem o Abswing com a sua teia Como podem ver, ele dá essa pendurada É o pulo mais longo da cidade, não maior que o dos outros Spider-Man Porém, é tão grande quanto Essa aqui, esse é o seu design Antigamente ele não tinha a cor azul na roupa, mas sim era preto E os traços dos olhos eram mais fortes, além de contar com essa teia embaixo dos braços Eu gostei, tem uma história surpreendente, eu gosto bastante desse personagem E agora vamos mostrar então aqui, a sua dança Clássica E a sua pose Clássica também Suas emoções, a primeira A segunda E a terceira Quero agradecer também, pois dessa vez não estou na conta do Ryu Estou na conta do meu querido amigo, que eu não sei o nome, porque ele não me passou o nome Mas ainda assim, muito obrigado cara, você me ajudou bastante com isso aqui Estou aceitando contas também que tenham a Black Sweet Spider-Girl Eu não tenho dinheiro pra comprar ela, na verdade eu não sou a gente Vamos então a uma missão, sem mais delongas Ah é, só pra avisar, na loja ele está custando 600 golds ou 6.000 fractals Aqui você vai tirar suas próprias conclusões de quanto ele vale Vamos lá Beleza, eu escolhi essa missão aqui Na verdade não era essa que eu ia escolher Mas eu escolhi essa aqui Porque ele tem golpes que podem chegar perto Que podem atacar, chegar a atacar de longe os inimigos Então vai ser bom Bom, ainda assim Spider-Man, ele tem 325 de vida com o level 11 E chegando ao level 19 com a Beige Ele chegará até 400 de vida Isso pra mim, até que é bastante Sem contar que ao comprá-lo Você aumentará 2 no Lorry Porque pra quem não sabe, são os níveis do esquadrão que ele aumenta só de você adquiri-lo Ou seja, ao você comprar ele Ele aumenta 2 Mais 1 que é o level que ele está atualmente Que ele já chega no level 1 Sua combo, como podem ver, é totalmente melee Ele acerta com tiros de curta distância Somente tem um tiro ali que ele acerta uma longa distância Causando um total de 88 de dano Isso é considerável pouco Sendo distribuídos em danos de 5 mais 5 6 mais 6 14 3 vezes 5 E 37 Por isso aí E sua primeira habilidade É a clássica do Spider-Man Ele acerta a todos que estiverem à sua frente Causando 35 de dano Sem a Beige E com a Beige ele causaria no level 12 45 Em sua primeira habilidade Ele causa essa habilidade do Spider-Man Aumentando sua velocidade E também a sua armadura Lembrando que além de aumentar essas coisas Ela também causa um total de 33 de dano Caso você não tenha Beige E caso já tenha Beige e esteja no level 15 Ela chegará também a causar um total de 46 de dano no total Em sua terceira habilidade O Spider-Man causa dano a somente um inimigo Que ele causa um total de 22 ao puxar E mais 22 ao dar o golpe Como se fosse um Get Over Here Do grande Scorpion do Mortal Kombat Veja novamente Veja novamente Vou demonstrar seu especial aqui mesmo No meio de todo mundo aqui É o especial clássico do Spider-Man Causando um total de 110 de dano sem a Beige Ou se você já tiver com a Beige Ele causará um total de 146 no level 20 Esses aqui então foram os golpes As características E as principais informações de Spider-Man First Appearance Muito obrigado galera Muito obrigado galera Não se esqueçam de dar like no vídeo Adicione os favoritos Se gostaram Comentem aqui o herói que vocês querem também Para uma breve análise E o vale a não comprar Muito obrigado galera É isso aí Até a próxima E aí